Santa Viviana Nossa fé é constante e verdadeira A graça do martírio, de esplendente luz Colhe-te a feito milho, morrendo por Jesus Ó santa, meiga e pura, excelsa para doer Conserva em nós a fé constante e verdadeira Conserva em nós a fé constante e verdadeira A tua juventude, a Deus o consagraste Ensina aos nossos jovens a amar o que amaste Ó santa, meiga e pura, excelsa para doer Conserva em nós a fé constante e verdadeira Conserva em nós a fé constante e verdadeira Para essa cidade e a gente que ela tem Dá-lhe prosperidade e justiça para também Ó santa, meiga e pura, excelsa para doer Conserva em nós a fé constante e verdadeira 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 A gente que ela tem